Bom, vamos lá, segunda parte aqui do evento das lanternas, depois de uma longa história, você vai poder criar fogo de artifício, aqui, você tem que usar o barriozinho aqui no menu, né, e a gente vai começar a fundir aqui o fogo de artifício, eu já fiz o guia dos dois primeiros, como conseguir a qualidade perfeita, agora vamos lá. Eu sempre recomendo você escolher a técnica de fundição, a quarta aqui, para iniciar, meticulosidade, comecei aqui pela altura, já encheu metade da barrinha, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no tamanho, já chegou bem próximo do local, e pode variar um pouquinho, dependendo se o seu fogo está médio, baixo ou alto, lá em cima da tela mostra. Aqui na concentração, eu usei primeiro a terceira opção, depois a primeira, e já deu certo para mim, pode variar um pouquinho, dependendo se o fogo, aqui na altura eu usei a segunda opção, e deu certo, no tamanho, falta pouco para chegar, eu uso a primeira opção, para aumentar levemente, a cor falta bastante ainda, eu usei a moderadamente, a segunda opção, agora a primeira opção, então é isso, observa meu fogo como está, se o seu fogo estiver igual, você pode seguir a opção, ou mudar um pouquinho, para mais ou para menos, dependendo se o seu fogo está médio, baixo ou alto, vamos para o próximo agora, agora a gente tem mais opções aqui, mais opção para escolher, primeira coisa que a gente faz é aumentar o nosso fogo aqui, a gente seleciona e aperta o botão, ele vai aumentar aqui ó, agora sim ó, agora passou de fogo baixo para fogo médio, agora a gente pode começar aqui, a gente começa selecionando a quarta opção novamente, na concentração, ó, já chegou bem próximo, né, bem próximo do lugar ideal, agora a gente vem aqui, usa a primeira opção, levemente, e já vai dar certo aqui, tenho certeza que o seu fogo está médio, dessa vez a gente consegue controlar o fogo, a gente faz a mesma coisa no tamanho, usando a primeira opção, né, agora a altura falta bastante, a gente usa aqui a terceira opção, para aumentar bastante, né, para aumentar muito, agora o fogo trocou para baixo, ó, pode observar lá em cima que o fogo já trocou, ele troca automaticamente, aí eu uso aqui na cor também, a terceira opção, agora falta pouco, agora na altura aqui, volto na altura, e como o fogo está baixo, eu posso usar a terceira opção, agora ainda falta 26 de resistência, então eu tenho que escolher bem aqui, a gente pode aumentar o poder do fogo aqui, o fogo está baixo, então eu alterei para a média aqui, para ter certeza que vai dar certo, e eu uso a primeira opção, para aumentar levemente, e pronto, 4000 pontos é a qualidade perfeita, e é isso aí, o guia de como foi o fogo de artifício, a gente vai no menu e recebe as recompensas, e eu também fiz o guia da lanterna das sombras, está bem difícil o quebra-cabeça, confere no meu vídeo anterior, é isso aí galera, não esqueçam do like, se inscrever no canal, e até a próxima, valeu!